Oi meus amores, tudo bem com vocês? Vamos agora fazer a correção da semana 4 do PET volume 7 de história. Antes de começar, eu quero pedir para você já se inscrever no canal e deixar o seu like e também compartilhar o vídeo, porque assim esse conteúdo pode chegar para mais alunos, existem muitos alunos que não estão conseguindo ter acompanhamento. Então faça isso para que outros alunos também tenham acesso a essa correção, ok? Vamos lá, sem enrolação. Atividades. Aqui a gente já tem o errinho de português que sem querer apareceu no PET, né? O certo é emigração e imigração. Nós já explicamos sobre isso nas aulas passadas, mas eu vou fazer o mesmo esquema. À medida que eu for corrigindo, eu vou explicando para vocês também, tá bom? No texto 1, a gente vai ler aqui rapidinho, olha. Emigrar. Mundo de preocupações, incertezas e sobretudo esperanças. Emigrar. É a despedida da pátria querida, da velha casa com quartos tão familiares, de terra e quintal. É a separação de parentes, amigos e vizinhos, e isso tudo ligado a um grande pensamento que diz incerteza absoluta, inquietação pela existência. Primeiro, a preocupação pela travessia no mar. E depois, a incerteza sobre o destino da viagem, da nova terra que se conhecia só por terceiros. O homem tinha de ser forte para a decisão da partida. Emigrar, porém, é sinal de necessidade. Então, eu vou explicar rapidamente. Esse texto está falando de pessoas que largam o seu país para ir para outro país. E quando a gente larga uma coisa que a gente conhece, para ir para um lugar que a gente não conhece, é muito difícil, a gente tem incertezas, a gente fica preocupado, a gente não sabe se vai se adaptar num lugar novo, se a gente vai conseguir emprego, se a gente vai conseguir ter amigos, se a gente vai conseguir ter uma vida mais fácil. Então, esse texto está falando sobre isso. E está falando principalmente aqui na última linha que emigrar é sinal de necessidade. Por quê? Porque geralmente a gente sai de um país para ir para outro quando a gente precisa, né? Então, por exemplo, você precisa sair do Brasil para ir fazer um intercâmbio lá na Austrália, por exemplo. Se você está indo fazer um intercâmbio, isso é uma necessidade. E aí você está deixando a sua família, né? Olha só, quartos tão familiares. Você está deixando a sua velha casa para ir para outro lugar. Então, esse texto, resumidamente, está falando sobre isso. Emigrar é um sinal de necessidade. Texto 2 Nesta música, cantada por imigrantes alemães, eles descrevem o que imaginavam encontrar no Brasil. Como sabem todos, os peixes são grandes. E se pesca até com a mão as carpas que chegam. A ter 25 quilos, as baratas parecem maçapão. Cada pé produz três arrobas. Vamos para a terra onde o verde é eterno. Onde as rosas florescem mesmo no inverno. Esse texto aí, na verdade, que é uma música, um trecho de uma música, é quando os alemães vieram, né? Eles vieram para o Brasil, então eles eram imigrantes. Por que eles eram imigrantes mesmo? Porque eles entraram no Brasil, né? Então, eles eram imigrantes. E aí, quando eles entraram aqui no Brasil, eles já tinham uma certa ideia de como que é o Brasil. E a ideia que eles tinham é isso, né? Que a gente tem muitos animais, então a gente tem fartura, peixes grandes, né? Cada terra, cada pé produz três arrobas. Quer dizer, a gente produz muita quantidade de alimento, de frutas, de verduras, né? Porque cada pé produz três arrobas, né? O verde é eterno porque eles têm a ideia, e ainda tem até hoje, de que o Brasil é um país tropical, né? E a gente sabe que é, tem muita mata, tem muito verde, né? E as rosas florescem mesmo no inverno. Quer dizer, nós temos uma fábrica, uma flora... Desculpa, isso não estava previsto no vídeo, mas acontece, né? Bom, é porque estão soltando foguete ali fora. Mas nós temos uma flora muito grande, nós temos uma flora muito preservada, enfim. Então, eles tinham essa ideia, né? A ideia de que o Brasil é um país lindo, maravilhoso. Então, já que a gente já entendeu os dois textos, vamos lá. Qual é o assunto dos textos? Os textos, gente, eles falam sobre sair do seu local de origem e emigrar para outro lugar, ok? Dois, o que é emigrar? Você já sabe que emigrar é quando a pessoa sai de um país para ir viver em outro país, tá bom? Se você sair agora daqui do Brasil para ir lá para a Argentina, você é um emigrante, tá? E quando você chegar lá, que você colocar o seu pé lá dentro da Argentina, lá na Argentina você vai ser imigrante, tá? Então, eu quero explicar de novo essa diferença aí, ó. Você está no Brasil e você está saindo daqui, você é emigrante. Quando você entrar lá na Argentina, por exemplo, né, que é o país que você vai morar, você passa a ser imigrante quando você estiver lá dentro, ok? Então, emigrar é quando você sai do país e vai viver em outro. Três. Três. Você conhece alguém que passou por situação semelhante à descrita no texto 1? Isso é uma resposta pessoal. Não tem como eu responder por você, então vamos lá para 4. No texto 2, há exagero na maneira de descrever o Brasil. Copie uma frase que justifique essa afirmação. Então, a gente vai ter aqui alguns exemplos de frases que vocês podem usar, né? Então, por exemplo, vamos para a terra aonde o verde é eterno. Os alemães, quando eles vieram para o Brasil, eles tinham essa falsa ideia de que o verde era eterno, ou seja, as matas estariam para sempre intactas, né? A gente teria sempre a floresta bonitinha, não ia ter desmatamento nem nada. A gente sabe que isso não é verdade, né? É uma falsa ideia porque vocês sabem que a gente tem muito desmatamento, as pessoas acabam com as árvores o tempo todo, derrubam muitas árvores, derrubam muitas coisas na floresta, né? Os biomas, né? As florestas estão sempre sendo muito agredidos pelo homem. Então, o verde não é eterno. A gente não vai ter essa mata para sempre. Uma hora tudo vai acabar como já está acabando, né? A outra frase aqui, ó, cada pé produz três arrobas. Então, a gente realmente produz muita coisa aqui no Brasil. Nós já vimos em aulas passadas que a gente produz muita coisa aqui no Brasil. A gente produz muita fruta, muita verdura, muito legume, enfim. A gente tem uma agropecuária ótima, a gente tem uma agricultura ótima. Só que eles exageraram porque aqui eles colocaram que cada pé produz três arrobas. Então, realmente, a gente produz muito, como eu falei anteriormente, mas não é assim nessa quantidade toda, igual eles falaram. E se pesca até com a mão as carpas que chegam a ter 25 quilos. A gente sabe que o exagero aqui é que as carpas, né? Elas não vão ter também 25 quilos. E a gente não vai ficar pescando ali com a mão essas carpas que têm 25 quilos, né? Que são os peixes, né? Então, é uma coisa assim que é um pouquinho exagerado porque quem não vive aqui no nosso país tem uma ideia um pouco exagerada e não sabe direito o que realmente acontece, né? Então, os alemães tinham essas ideias assim porque não conheciam ainda o nosso país. Bom, isso também é uma resposta pessoal, né? Geralmente, quando uma pessoa deixa o seu país, ela sente muita saudade da família, dos amigos, né? E também tem muitos medos com relação à língua porque às vezes tem que falar outra língua e não consegue falar direito ou não consegue arrumar um bom emprego, enfim. Então, isso é uma resposta pessoal, tá bom? Você vai colocar aqui o que você acha. E antes de terminar o vídeo, eu quero pedir novamente para que você compartilhe, para que você se inscreva no canal e também deixe o seu like para que esse conteúdo possa chegar para outros alunos do nosso estado aqui de Minas, ok? Então, essa foi a aula de hoje. Fiquem com Deus e eu te espero para a nossa próxima aula. Tchau!